África Esta é a nossa realidade Coloquem-me na cadeia, se isto não for verdade Angola e Nigéria, realidade paralela Todos levam do ar, é só o presidente e clientela Parece anedota, o ocidente controla a frota O petróleo brota, o povo apenas vota, bro Saiba toda, yo, és idiota, yo A TV te prende na sala, o medo te cala Tens boca mas não fala, tens olho mas não gala Fazem talas, bue de birras pra esquecer Danças a música de quem te faz sofrer Meu nome é África Que história trágica 14 milhões de habitantes, conflitos constantes Semeados a distância porque encubiços recursos Lidas parecem bonecos programados pros discursos A vida vai mudar, vai melhorar Divulgo em voz alto uma felicidade postiça Falam de paz mas não existe justiça E assim prossegue a exploração diamantífera Políticos são abutres e a miséria mortífera O poço aumenta com a venda de cada barril Dirigentes compram carros de 700 mil Cabo ainda é um bom exemplo pra este som O modo de vida contrasta com o potencial da terra A única desculpa disponível é Foi a guerra o que se fez pelo ambiente Lá em que fala a poluição Por mais que os pescadores reclamam é tudo em vão Menos água, menos luz, menos pão Falta de tudo um pouco da saúde e educação A demonstração é feita com um gatilho no dedo Quem levanta a voz bro? Morre mais cedo Vimos o abuso do poder do caso Boa Vista Xeroque Foi o segundo da lista Impediram manifestações com brigadas especiais Cafunfo, instalagem, dois casos fatais Paz Meu nome é África Que história trágica Paz 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 Meu nome é África Que história trágica África chora por dias melhores Exportamos o petróleo, importamos o sofrimento Esta é a nossa realidade Coloquem-me na cadeia, assisto, não for verdade África chora por dias melhores Exportamos o petróleo, importamos o sofrimento Esta é a nossa realidade Coloquem-me na cadeia, assisto, não for verdade Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.